Inclusive, falando nisso, faltam apenas uma semana para as eleições. E nós vamos estrear agora o quadro Minuto Eleitoral, que tem o objetivo de levar informações precisas e educativas para você, eleitor. No episódio de hoje, nós vamos entender como você pode consultar o local de votação e quais são os documentos necessários. Olha só. No Piauí, mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais deste ano. E o primeiro passo é saber o local de votação e os documentos necessários. O cientista político Germano Lúcio tem mais informações do que você deve fazer. Muita gente tem dúvidas sobre como encontrar o seu local de votação. Você vai lá no site do TRE ou no site do TSE, de preferência o site do TRE Piauí. Na primeira aba à esquerda, no site em cima, tem serviços eleitorais. Você clica lá em serviços eleitorais. Desce lá na última abazinha, tem título e local de votação. Você clica em cima, escolhe a opção encontrar local, encontrar seu local de votação. Preenche lá os dados necessários, o número do título de eleitor, com o seu nome de eleitor, ou pela zona eleitoral, se você souber. Preenche os campos com o seu número do CPF, com o número da sua mãe, o título de eleitor e data de nascimento. Clique em consultar que você vai localizar o seu local de votação. Para votar, basta você ir munido, não precisa do título de eleitor, basta você ir munido com um documento de identificação, com foto, RG ou carteira nacional de habilitação, que você está apto a votar. Boa sorte, boa votação e boa escolha. Minuto Eleitoral, quadro que estreou hoje, segue até sexta-feira, ou seja, muito pertinho das eleições, para a gente tirar as principais dúvidas.